E aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas que muitas pessoas já me fizeram aqui no canal, aqui nos comentários. De quanto você precisa ganhar para poder manter um Civic, mano? Vamos conversar então, eu vou falar um pouco a respeito disso. Tipo assim, eu não vou entrar em muitos detalhes. Eita, preuda. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tipo assim, de fazer contas e tudo mais. De quanto você precisa ganhar para poder estar mantendo um Civic, tá? Vai ser mais uma conversa mesmo, assim, uma conversa de visão mesmo. Para você mesmo aí decidir se é melhor para você, entendeu? Se você vai conseguir e tal. Então, isso não é regra, entendeu? Varia muito de caso para caso. Varia muito de pessoa para pessoa também, beleza galera? Então, não é nada certo. Mas vamos pôr aí com a faixa salarial aí de um brasileiro, hoje em dia, seja na faixa de dois mil reais. Será que com dois mil reais você consegue manter um Civic? Aí eu falo sim e não. Por quê? Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem com esse valor. Por exemplo, um conhecido meu, ele ganha mais ou menos na faixa de cinco mil reais. E ele me disse uma vez que não conseguiria manter um carro mais do que o que ele tem. Que ele tem um carro 1.0. Aí ele falou, para eu poder manter um carro melhor e tudo mais, eu tenho que deixar muitas coisas a desejar. Tipo os lazer que eu gosto. E tipo assim, ele contou também um pouco da vida dele, que o orçamento dele no final do mês é muito alto, entendeu? Ele paga muito caro. Tipo assim, no final das contas, quase não sobe para ele. Por exemplo, ele falou que paga escola de filho, ele paga faculdade, ele paga curso do filho dele, ele paga apartamento. E fora os lazer que ele falou que ele não quer abrir mão dos lazer, né? Então eu acho bem justo também, cada um tem sua escolha. Por isso que ele disse que ele ganha um salário mais ou menos de cinco mil reais, mas não consegue manter por conta disso. Ele não quer deixar essa vida que ele tem, entendeu? Então, para ele, ele falou que não compensa. Se ele fosse para manter um carro melhor, ele ia ter que abrir mão de muita coisa, de muito lazer. Então ele não quer isso. Então por isso que eu falo que varia muito de pessoa para pessoa. Eu estava vendo uns vídeos no YouTube uma vez, que o cara fez umas contas lá, que no final das contas você tinha que ganhar um salário de nove, dez mil reais para manter um Civic. Eu falei, meu, então eu estou lascado porque... Eu estou ferrado então, como é que eu vou fazer? Mas eu acho que não é bem assim não. Tipo, cada um tem a sua opinião, né? A sua ideia. Mas hoje, aqui nesse vídeo, eu quero passar a minha ideia, entendeu? Você pode conseguir manter sim. Aí, você tem que levar em consideração o quê? Você tem filhos, você paga faculdade, você paga aluguel. Por exemplo, se você paga mil de faculdade e mil reais de aluguel, já foi seu dinheiro, entendeu? Aí não tem como você manter mesmo. Mas se você não tem esses tipos de gasto mais pesado, tipo assim, não vejo problema. Então por isso que eu falo, assim, que varia muito de casa para casa, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, meu. Entendeu? Tem pessoas que vivem muito bem com dois mil reais e tem pessoas que não. Depende da qualidade de vida que você tem. Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, igual a qualidade de vida dele, por exemplo, Ele prefere abrir mão de um carro melhor, ter um carro 1.0, 1.6 e ter todos os seus lazeres, né? Tipo, ele gosta de ir bastante para a praia, ele gosta de sair todo final de semana, entendeu? Então por isso que eu digo, por isso que ele prefere um carro mais inferior, que ele consiga manter melhor ali e tal. Não tem muito gasto com combustível, não tem muito gasto com peças, essas coisas que é mais caro, entendeu? Por isso que ele disse que para ele não compensa, por isso que ele não consegue, o orçamento dele no final do mês é muito alto. E tem pessoas que ganham bem menos que isso e conseguem. Aí vai depender de você, por isso que eu não queria vir com contas aqui. No final do mês sobra alguma grana para você? Você sobra um dinheirinho para você ali, você fica apertado com as suas dívidas? Se você não fica apertado e no final do mês sobra uma grana para você ali, eu acho que você consegue manter, porque o Civic não é um carro que vai te dar muito gasto. Por exemplo, eu, olha a minha história, eu tinha um Siena ano 2000, galera, ano 2000. O tanto que aquele carro vivia na oficina, mano, eu não dava conta de manter o carro, de tão caro que ficava para mim. Tipo, direto dava BO no carro, mas assim, BO de, por exemplo, eu estava andando aqui, de repente o carro fervia, tinha que levar na retífica para poder retificar o cabeçote do carro. Outras vezes queimava não sei o que lá, outras vezes dava pó não sei o que lá. Então, era muito gasto que eu tinha com o carro que eu não dava conta. Eu falei, eu estou gastando mais dinheiro com esse carro do que se eu tivesse um carro novo. O Civic não, o Civic, tipo assim, galera, você tem que levar em consideração as suas manutenções preventivas, né? As suas manutenções que você tem que fazer. E os gastos fixos do carro, por exemplo, IPVA desse ano em valor aqui, tipo, esse aqui é um Civic 2009, né? Você vai pagar em torno de R$1.300 de IPVA nesse carro aqui, certo? Então, você tem que deixar um dinheiro já reservado para você pagar o IPVA, tá? Então, você tem que sempre deixar uma conta fixa ali para você. Seguro. E eu não tenho seguro nesse carro aqui, tá? Eu optei em não fazer. Quando eu fui fazer a simulação uma vez, ficou muito alto o orçamento. Não deu para mim. Então, eu desisti de seguro. Mas é bom fazer, eu recomendo. Nossa, o caminhão deu uma buzinada ali que eu até assisti. Não sei se vocês escutaram, não. Aí, seguro, eu optei em não fazer, tá? Ficou muito alto para mim. Então, varia muito de caso para caso também, porque por causa da idade e tudo mais. Então, cada pessoa fica um valor diferente. Mas é bom você fazer, eu recomendo. As suas manutenções preventivas, né? Troca de óleo, troca de aditivos em geral, filtros e tudo mais. Então, você tem que... Nossa, que solzão na cara. Você tem que levar em consideração isso. Mas assim, falar que o carro vai quebrar e você não vai ter como tirar o carro da oficina, por exemplo. Não, isso não vai acontecer. Tipo, difundir o motor, quebrar o câmbio. Pode acontecer, né? Não é que não vai acontecer. Pode acontecer. Mas é uma bomba para todo mundo. Se você ganha 2 mil reais, você ganha 5, 10, é uma bomba para todo mundo. Dá o fundo de um motor de um carro, né? Então, é trágico para todo mundo. Então, se você é uma pessoa que você sabe administrar seu dinheiro, né? Você não tem esses gastos. Tipo, você é uma pessoa que consegue administrar, consegue guardar uma grana ali no final do mês. Não fica muito endividado. Eu acho que você consegue manter um Civic, assim, com um salário mais ou menos em torno de 2 mil reais. Deixa eu dar passagem aqui. Que eu não sou tranca esquerda, não. Com um salário de 2 mil reais, eu acho que você consegue... Nossa, que sol na cara, galera. Você tá doido. Acho que você consegue manter, sim, um Civic, entendeu? Sempre deixando um dinheiro reservado ali, caso você precise trocar um óleo, entendeu? Aí você tem que saber administrar também os seus gastos do carro. Você não vai chegar na oficina e falar assim, ó, troca tudo que tiver de trocar aí e já era. Depois me passa o orçamento aí. Vai ficar muito caro. Levar na oficina para eles trocar tudo, tem para trocar. Você tá ferrado. Então, é bom você comprar um carro, assim, que já tá com as manutenções boas, né? Você não vai pegar um carro muito estourado. Aí você vai só mantendo. Por exemplo, ah, hoje eu preciso trocar o óleo. Beleza, você vai lá e troca. Mês que vem eu preciso trocar aditivo, sei lá o quê. Você vai e troca. Então, você vai administrando essas coisas. É só você não deixar acumular muito gasto, tipo, quebrar muita coisa, que daí não fica pesado no final do mês para você fazer alguma manutenção no carro. Eu mesmo, esse carro aqui, para mim, esse meu Civic aqui, não vê a oficina. Só quando eu vou trocar alguma pecinha, né, que quebra. É, ou vou trocar um óleo, às vezes eu vou trocar um aditivo. É, entendeu? Aí sim, ele vai para a oficina agora e fala assim, ah, o carro quebrou, parou de funcionar e já é. Não tá funcionando mais. Na verdade, uma vez só aconteceu isso. Foi aqui do motor de partida aqui do carro, que não dava partida. Aí eu fui ver no mecânico lá, acho que eram as escovas de partida, sabe? Aí o cara, R$250,00, ele arrumou lá para mim, em torno de R$250,00, R$300,00, arrumou e ficou top de novo, entendeu? Mas foi o único problema, assim, que o carro parou de funcionar e não funcionava mais. O resto é só manutenção preventiva mesmo. Então, por isso que eu falo, não gosto de fazer contas, porque varia muito. Tem pessoas que conseguem manter e tem pessoas que não conseguem, entendeu? Igual o caso desse conhecido meu aí. O cara ganha R$5.000,00 por mês. É um salário muito bom. E aí foi o que ele não consegue. Se fosse para ele manter assim, ia ficar muito pesado para ele. Por quê? A conta dele é mais alta, entendeu? Os gastos dele são mais pesados. Agora, se você, por exemplo, é adolescente. Você ganha em torno de R$2.000,00. Quer saber quanto você precisa para manter um Civic. Se você saber administrar seu dinheiro, você consegue. Entendeu? Não deixando acumular as coisas, como eu disse, né? Fazendo as manutenções preventivas ali certinho. Sabendo administrar o tempo certo de cada coisa também. Você consegue de boa. Então, você tem que avaliar o seu caso. Não adianta eu vir aqui e falar para você. Ah, você consegue. Vai e compra. Você tem que avaliar o seu caso, né? Sobra dinheiro para você? Você tem esses gastos pesados? Você paga faculdade? Você paga apartamento? Você paga escola de filho? Você paga curso de filho? Então, se você não tem esses tipos de gastos... Mesmo que você pague essas coisas... Vamos supor que você pague essas coisas. Mas você sabe administrar muito bem ali seu dinheiro. E... Ou tem até um dinheiro guardado e tudo mais. Eu acho que você consegue sim. Entendeu? Então, agora falar assim... Ah, você precisa de um salário de 10 mil reais para você manter um Civic. Ah, mano. Aí... Eu, no meu caso... No meu ponto de vista, eu não concordo. Entendeu? Cada um tem a sua opinião, tá? Eu posso estar errado. De tudo que eu estou falando aqui, eu posso estar errado, galera. Não sou dono da verdade, não. Mas... Eu posso estar errado. Mas eu respeito a opinião de cada um, né? Cada um tem o seu modo de pensar. Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem. Realmente, tem pessoas que têm salário alto e não conseguem fazer tais coisas. Entendeu? Por quê? Porque a vida da pessoa é diferente. A vida da pessoa não é igual a sua. Ele leva uma vida bem diferente da sua. Por isso que não consegue. Por isso que eu falo. A pessoa que ganha 100 mil reais... Ela tem uma vida de 100 mil reais. Entendeu? Os gastos deles são de 100 mil reais. De um salário de 100 mil reais. Então, depende. Se você tem um... Se você ganha 5, você tem a vida de 5 mil reais. Entendeu? Você tem os seus gastos ali. Os seus lazeres. De acordo com aquilo que você consegue proporcionar. Entendeu? E às vezes a gente até ganhando menos, assim, galera. Não é que a gente ganha menos que a gente vai ter um... Deixar de fazer um lazer, alguma coisa. Não. Nada a ver. A gente tem que saber o que fazer. Entendeu? Por exemplo, ah, esse mês eu não posso. Né? Esse mês eu vou reservar. Não posso sair. Eu não posso fazer tal coisa. Mas mês que vem eu vou fazer. Mês que vem eu vou pra praia. Entendeu? Esse ano eu vou pra praia. O ano que vem eu não vou. Entendeu? Então, varia muito, galera. Você tem que saber administrar as coisas. Por isso que eu não gosto de vir com contas absurdas aqui. E vir falar pra vocês aqui. Ah, você tem que ter um salário de 10 mil reais. Pra você comprar um Civic. Pra você manter um Civic. Mano, a grande maioria... A grande maioria. A maioria toda, no caso, não vai conseguir, então. Porque quem que ganha um salário de 10 mil reais hoje em dia é difícil. Não é qualquer pessoa, entendeu? É um salário muito alto. Não é pra qualquer um. E eu, sinceramente, eu com um salário de 10 mil reais, sim. Eu não tava andando de Civic não, meu irmão. Eu não tava... Olha, eu não sei que carro que eu tava andando, não. E eu... Pesquisar muito bem. Mas de Civic eu não tava. Não tava mais, né? Já ia passar pra um nível acima. Um, dois, três níveis acima, né? Então, mano. Eu acho que esse é o vídeo. Não tem muito o que falar pra vocês aí. Se você... Tipo assim, igual eu falei. Se sobra uma grana pra você ali no final do mês e tal. Você sabe administrar muito bem o seu dinheiro. Né? Eu acho que não... Se você acha que você consegue, vai em frente. Não custa você tentar, né? Mas é... Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Respeito a opinião de cada um. A ideia de cada um. E tipo assim, essa foi a minha opinião. Tipo, um bate-papo aí com vocês mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E reflita, né? Aí pra você mesmo se dar pra você. Se você consegue manter e tudo mais. Porque, como eu disse. Cada um é cada um, né? Cada um tem uma vida diferente uma da outra. Então, você tem que ver o que é melhor pra você. Beleza? Então, eu vou encerrar o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Fui.